Bate Perinho, rápido, pão a bola, Munhoz pela esquerda, tá na área, Lopes tá lá, pode ser, olha aí, GOOOOOOOL do Palmeiras, Munhoz, o desvio da zaga, Munhoz que lança bem. Estamos juntos, Tricolores, canal Marcelo Fluminensei, o dia que Fluminense humilhou o Palmeiras, em São Paulo. Olha o Roger, cobrança, pente esquerdo pelo lado direito do ataque, cobrança fechada, gol! Gol Olímpico do Roger! Aos 16 minutos, dois zagueiros e o goleiro, a bola lá dentro. Gol Olímpico, empata o Fluminense, Roger! O Palmeiras diz que ela não saiu, tem que sair inteira, Fernando Diniz fechou, cruzou pra trás, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fluminense Sidney! Olha por esse ângulo, Fernando Diniz, o cruzamento consciente pra trás e o Sidney de primeira, botou lá dentro. Olha o Roger, que boa bola na esquerda, Alu Cesar na profundidade, sol, Daniel na marcação, tentou esticar, olha aí pode ser! GOOOOOOOL! Do Fluminense e Magno Alves! De 97, trabalhou com ele tanto tempo. Olha essa bola, olha essa bola, olha o Magno Alves pode ser agora! O cruzamento errado do Magno Alves, mas o Fluminense perdeu o quarto gol que tava ali na amiga, mas continua a luta. A cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça, o Fluminense! Do Fluminense! Doveada no parque tártica! De cabeça! Rony! Cabeça patrão Fluminense! O dia que o Palmeiras não soube perder! Olha o Flávio, olha a velocidade! Olha o Espio, deu o pênalti! Fluminense tá ganhando em 4 a 1, Roger autorizado pra cobrança do pênalti, Sérgio no gol do Palmeiras. Roger pra batida, gol do Fluminense! Roger faz 5 a 1 aqui no parque tártica. Olha a cobrança, o Sérgio ainda acertou o lado, não acertou a bola. 5 a 1, Jorginho! Posição legal, olha aí, pode ser! Gol! Do Fluminense, Mago Alves! O sexto gol do Fluminense! 6 a 1, Fluminense, outro ângulo pra você! Mago Alves, camisa 11, goleada total do Fluminense! 6 a 2, quem atriculou Deus abençoa, quem não é Deus perdoa! Outra pé do goleiro no momento que o goleiro tava voltando!